O que que nós precisamos para fazer a fixação argila, né, gente? Argila! Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho uma peça que ela tem uma altura menor, que ela tem essa altura aqui pequenininha, né, gente? É sempre importante a gente colocar argila. Nós temos também a opção... Primeiro vem argila, né, gente? Depois vem o resto. Depois nós temos a opção também da espuma floral. Então, você pode optar uma das duas, qual que você preferir, né? Mas quando a peça é mais baixa, de preferência usa argila, porque ela vai dar mais sustentação para essa peça, você vai conseguir modelar mais, vai conseguir dar peso para essa peça. Então, o arranjo vai ficar bem firme. E a espuma floral também, outro critério que eu uso a espuma floral. Por exemplo, eu tenho um vaso mais alto, meu vaso é pesado. Eu quero deixar esse vaso mais leve, que ele não pese muito, porque cada argila dessas, ela pesa um quilo. Então, acaba pesando também, né? Tem aqueles vasos de cerâmica, de barro, eles são bem pesados. Então, você pode colocar uma espuma floral, que ela vai ficar bem firme, também vai ficar leve. Outro critério também. Eu tenho um vaso leve. Ele fica perto de uma janela, que nem eu falei, na casa tem animais, ou tem crianças, ou tem muita incidência de vento, principalmente essas casas litorâneas, né? Ou de casas de campo, que tem aquelas janelas amplas, tem muito vento. Então, a gente coloca argila, porque ela vai dar mais sustentação, ela vai dar peso para o meu vaso. E aquele, se bater um vento, ou se algum gato subir na bancada, que tem os gatinhos, né? Que eles gostam de subir nas bancadinhas, ele vai encostar alguma coisa ali e o vaso não vai cair. Então, argila também serve para dar a sustentação do vaso. Então, você vai intercalando, você vai usando esses critérios para fazer a sua escolha, qual a melhor, né? Então, quer deixar o vaso mais leve, se ele já é pesado, usa espuma. Quer deixar o vaso mais pesado, usa argila floral. E deixar mais sustentado também. Depois, gente, o que nós precisamos para fazer a sustentação da argila e da espuma floral? Papel! Prestem muita atenção agora. Prestem muita atenção, porque muita gente erra nessa parte aqui, né? Depois vocês vão entender por quê. Vocês podem colocar papel ou vocês podem usar jornal, certo? Papel, gente, esses papéis aqui, eles são reaproveitados, sabe? Não é papel que eu compro, são papéis que eles vêm de mercadorias, então, tudo a gente utiliza aqui, porque a gente entra num consumo consciente, entra numa questão de sustentabilidade. O que é bacana do papel? Esse papel, ele tem uma textura muito parecida com o papel do jornal. Ele é fosco, ele não é escorregadio. Imaginem só uma folha de revista agora, né? A folha de revista, gente, ela tem um brilho, né? Uma camada de verniz. E ela acaba ficando um pouco escorregadia na hora que você vai montar o arranjo. E ele não dá aquela firmeza, aquela sustentação que o arranjo precisa. E esse papel aqui, por ele ser mais maleável, por ele ter essa aderência, por ele ser fosco, eu vou aproximar bem aqui, ó. Ele é bem parecido com o jornal. Além de ele reter a umidade da argila, tá? Porque o que acontece? Esses vasos aqui, por exemplo, eles são pintados, né? Então, a argila, se você deixa ela molhada, muito próxima, já aconteceu de levantar bolha, principalmente quando o material não tem uma qualidade muito boa. Tem vasos aí que eles têm um custo-benefício muito barato. Eles são vasos de vidro recicláveis. Então, ele levanta bolha aqui ao redor. Que você forra ele, ele vai evitar que esses danos ocorram aí na sua peça. Então, é muito bacana que você tenha essa consciência também. E o que ele faz? Por ele não ter, não ser um papel brilhoso, que ele tem aquele verniz, ele não fica escorregadio. Então, ele tem uma aderência muito boa nas superfícies. Ele vai fazer com que o arranjo, a base que a gente tá montando pra firmar o arranjo, ela fique muito firme, né? Então, vocês vão ver que tem arranjos que eu viro de cabeça pra baixo e eles não caem. Justamente porque existe uma técnica por trás de sustentação do meu arranjo. Então, você pode transportar ele, eu quero montar os meus arranjos para vender online, vender pela internet, você vai ter um arranjo firme com as técnicas certas. Porque não adianta, que nem eu falei, só montar o arranjo, você vai despachar, o seu arranjo vai desmontar, porque a transportadora vai virar de cabeça pra baixo, o correio também. Então, quando ele é montado da forma certa com as técnicas, isso não vai acontecer. Não vai te causar nenhum problema, nenhum transtorno, porque é técnica, gente. Não existe segredo nenhum quando você aprende o conhecimento certo para fazer essas montagens da forma correta, certo? E agora, gente, depois do papel, né? É muito bacana também que tem pessoas que não têm acesso a esses papéis, Então, eu sempre sugiro, e eu dou essa dica para as alunas aqui, para o pessoal que segue, para os alunos, para as alunas, e para o pessoal que segue aqui, a audiência que está sempre aqui presente, vocês podem fazer parcerias, gente, com lojas de calçado, tá? O que a loja de calçado tem? Dentro do calçado vem aquele papel que ele é muito parecido com isso. Então, eles descartam aquele papel. Então, você pode pedir para eles te darem, te doarem esses papéis. Você já tira neles da natureza, você usa para fazer a montagem, você dá um novo destino aí para esses papéis, e você vai conseguir firmar muito bem os seus arranjos, tá? Então, todo mundo, até uma cidadezinha pequena, tem lojas aí de calçado, sapatarias, enfim, que tem esse tipo de papel. Então, você pode pedir para eles te doarem que você consegue, certo?